Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é, Gabriel Foligno, e vamos para mais um vídeo nesse excelentíssimo canal. E o vídeo dessa semana, para começar a nova era, é sobre a manutenção do Asa de Cristal 2. Ok? Estamos entendidos? Ok? Estamos entendidos? Então vamos começar os eventos. Lembrando que todo evento que tiver novo permanente ou permanente, significa que esse evento, ou esse sistema, ou esse atributo, ou esse item, ou o que for, é para sempre. Não modificará, a não ser que haja uma notificação no fórum informando que será modificado. Entendido? Tá, vamos lá então. Bom, primeiro teremos habilidade de mestre, que ainda não foi explicado, que vai ser isso. Temos reset de fundos semanal, lembrando que esse reset de fundos semanal é aquele que você vai lá na Aldeia Tíria, vai ter uma fadinha lá bonitona, toda acelerada, pimpona, como? Só olhando a passagem assim da molecada, pá, só de olho. Então, ela vai ter dois fundos para vocês comprarem, um de 10k e um de 100k. Lembrando que para você utilizar o de 10k, você precisa fazer um donete de 50 reais ou fazer um donete de 500 reais para o fundo de 100k de cash. Ok? Bom, seguindo aqui, nós temos aqui o Acúmulo Louco semanal, um evento também muito bom. Um exemplo, se você botou 500 reais, você terá automaticamente 100k de cash. É o que você vê aí na sua recarga. Então, com 100k de cash, você vai poder adquirir o de 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 e o de 100. Ah, Gabriel, mas eu coloquei 250 reais. Ah, então você vai ter 50k de cash. Ah, então quer dizer que eu não vou poder pegar o de 100? Não. Mas, em compensação, você vai poder pegar 1, 2, 3, 5, 10 e 25. Ok? E assim sucessivamente. Se você botou 100 reais, você vai ter 20k, então você vai poder pegar 1, 2, 3, 5 e o de 10k. Entendidos? Tá. Vamos aqui para o segundo, que é o Espada e o Escudo, que já está aberto aqui. Durante o período de eventos, vocês vão até o rei. O rei vai estar lá bonitão. E ele vai ter um evento chamado Espada e o Escudo, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Bonequinho, bonequinho, bonequinho. Aqui é o rei, para quem não sabe onde é aqui. E vocês vão, vai ter uma opção aqui, Espada ou Escudo, que não tem agora, porque esse evento não está ativo. Ok? Então ele vai ter a opção aqui, e você terá a chance de pegar ou o Escudo Imperial, que vocês podem vir aqui, ó, Caixa da Pandora, com um custo de 50k de cash, e transformar o Escudo Imperial para a Pandora. Ou então, pegando a Arma do Bravo, ok? Vitorioso, e vindo aqui e trocando pela evolução da Arma do Bravo Vitorioso. Eu não tenho ela aqui, mas vai informar que você também terá que gastar 50k de cash, ok? Porém, porém, você fazendo isso, você vai ter um processo de 150k de cash, tá? É jogo? Sim, é jogo. Porém, porém, o que acontece? Há uma chance de você gastar muito menos do que isso, de uma outra forma. Exemplo, ah, Gabriel, eu tenho aqui 200k de cash, mas se eu gastar isso, eu vou ter 50k de cash, entendeu? E não vai dar para me fazer muita coisa. E aí vem a questão. Vocês vêm aqui até o tesouro, tá? Tesouro aqui bonitão. E aqui vocês vão ter o Escudo Imperial e a Arma do Bravo Vitorioso, ok? Vocês podem estar clicando de uma em uma vez, assim vocês controlam o cash de vocês, e podem estar tentando aqui de 10 em 10 vezes, tá? Eu não aconselho de 10 em 10 vezes, porque a não ser que você, sei lá, tenha muito cash aí, entendeu? Aí vai por sua conta e risco. Até porque você vai precisar, depois, futuramente, o Escudo Imperial duas vezes e a Arma do Bravo duas vezes, tá? Um para afundir no outro, para vocês terem uma ideia. E o que acontece? Vocês vão clicando aqui. Pode ocorrer de você, no primeiro clique de 2k, pegar o Escudo Imperial? Pode. E aí se você fizer isso, você vai gastar quanto em vez de 150k? Apenas 52k. É 2k porque você pegou na sorte, ok? E 50k porque você vai estar transformando, tá bom? Esse sistema aqui é sistema de sorte, ok? Se você for no evento Espada e Escudo, é certeza você pegar um dos dois e transformar, ok? Então vamos dar sequências aqui, vamos fechar isso aqui. Novos pacotes de desconto, novo permanente. Bom, o pacote de desconto, realmente, eu não sei o que é. Eu sei o que é o baú de desconto, ok? Geralmente ele fica aqui. No momento, ele não está ativo, ok? Ele é uma caixinha que vende itens de mais barato, como pacote de montaria, item para você evoluir a montaria. Tem inúmeros, inúmeros itens aqui para você estarem comprando, tá? Provavelmente, esses novos pacotes de desconto, pode ter relação com o baú de desconto. Ou não, pode ser uma coisa totalmente nova, tá? Uma coisa totalmente diferente que a gente não viu ainda. E o outro aqui, não menos importante, super pacotes especiais de montaria novo permanente. Atualmente, a melhor montaria é o Leviatã. E para você fazer o Leviatã, você vai precisar de... Deixa eu abrir aqui na loja para vocês terem uma ideia. Próximo, próximo. Ó, pacote celestial, que tem uma moto celestial. Deixa eu ver se esse Halloween aqui... Se eu não me engano, não, acho que não é esse Halloween não. É um outro aqui, acho que é o Fantasma. Aqui é o Fantasma, entendeu? Vocês vão pegar a moto fantasma ou a moto celestial, mais... Cadê o item? Uma essência de absorção. E três... Cadê o item? Cadê você? Cadê, cadê? Aqui, ó. E três essências do Despertar da Besta, ok? Tendo esses quatro... No caso, esses três itens, vocês fazem o Leviatã, que atualmente é a montaria mais forte do jogo, ok? Leviatã... Tanto o Leviatã, como você vê aqui em Consumer Point... Aqui, ó. Leão Branco aqui também tem o mesmo atributo, ok? São as montarias mais fortes do jogo. E o que que acontece? É... Provavelmente, esse super pacote especial de montaria novo permanente, deve entrar no lugar... Não no lugar, mas deve ter a opção pra você comprar aqui na loja, pra você ter uma montaria com um atributo igual ou superior ao Leviatã, que atualmente é a montaria mais forte do jogo, tá? Pode ser, pode ser, que é aquela dedução, entendeu? Só pra vocês ficarem atentos aí. Bom, agora pra eventos free, nós vamos lá ao pessoal que acaba não gastando tanto dinheiro no jogo, mas da mesma forma se diverte com o pouco que gasta ou sendo totalmente free. Bom, recompensa de Elite Level, novo permanente. Atualmente, a única recompensa que você tem de Elite Level, pra quem não sabe, é lá na Árvore da Vida, e você pode trocar, se você for Elite Level 600, vocês podem estar trocando por umas bolsinhas, deixa eu ver se eu tenho aqui... Essas bolsinhas aqui, ó. Sacola de ouro. E aí vocês podem estar trocando por gemas de traje ou... 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 Ou pet, ok? Se eu não me engano, um dos pets é esse Ragnarok e o outro é o de ataque mágico, tá? A gente pode estar trocando por eles. Só que dessa vez vai ter uma recompensa para Frisch. Então vamos torcer aí pra saber o que que vai vir de tão maravilhoso aí pra recompensa de Elite Level, ok? Agora os outros eventos já existem, mas eu vou estar dando uma explicação rápida, ok? Recursos Heráldicos, tá? Pra quem não sabe, esse pequeno item aqui serve pra quê? Então, dentro do jogo tem um sistema brasão, tá? E o Heráldico serve pra vocês estarem liberando cada quadradinho desse, ok? Vão liberando até liberar todos. Liberando tudo, vocês podem estar fazendo as runas e arrastando pra cada um pro quadradinho. Show? Vamos fechar aqui. Só vocês fazerem uma batalha de recursos e no final delas vocês podem estar ganhando uma quantidade aleatória entre 5, 10 e 15. Sucesso? Ótimo! Vamos para aqui pra Sengolha, um evento que muita gente gosta. Esse evento aqui em particularidade, eu gosto dele porque... Tem um evento que de vez em quando aparece, que é o evento da escada e de acordo com o que você vai subindo de 10 em 10 andares, você vai ganhando uma premiação. Na premiação do andar 90, você tem chance... Você tem chance não, você vai ganhar 5 runas, ok? 5 runas da... Aqui... Da Infernal, que é uma runa antes da runa divina, tá bom? Eu não sei no servidor de vocês, mas no meu servidor, cada runa divina custa 25D. Então é uma forma muito legal pra vocês fazerem dinheiro de forma rápida e fácil, ok? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a Sengolha normalmente, tá? Aí aqui ó, durante o período do evento, os jogadores da equipe campeã do campo da batalha de Sengolha receberão a pedra da runa de proteção perfeita, tá? Então vocês vão fazer lá, se vocês ganharem, vocês vão estar ganhando essas pedrinhas, tá? Aí vocês guardam, não usam. Quando tiver o evento da escada, quando vocês ganharem as runas infernais, confirmando aqui, a runa infernal, vocês podem estar transformando ela pra divina com segurança. O que que acontece? Se falhar, você não perde a runa, volta pra imperial, entendeu? E se for com sucesso, você faz a runa divina, ok? Uma boa oportunidade aí pra vocês fazerem gols de forma rápida. Deus do cultivo. Esse evento aqui, particularmente, ele é um evento... Não é chato, é fácil, até porque aparece um boss, você vai lá e mata e dropa os pacotes pra vocês estarem upando o sistema aqui, ó. Cultivo da alma, ok? E como funciona esse evento aqui? Vocês vão estar matando o boss, vai estar pegando as caixinhas. Dentro das caixinhas, vão estar dropando, aparecendo três tipos de item, tá? Que são os itens que você necessita pra estar upando o cultivo da alma. E por que que é tão interessante vocês fazerem esse evento? Seu personagem novo, você vai lá e faz. Pega as caixinhas, abre. E por exemplo, ó, eu sou de ataque físico, então eu cliquei aqui, ó, nível máximo atingido. Então eu vou colocar isso aqui nível 30. Eu quero mostrar um negócio pra vocês, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, esse aqui é meu personagem. Deixa eu aumentar um pouco a tela. Aqui. Tá bem grandão pra vocês terem uma ideia. Olha só, eu tenho aqui, ó, resistência. Eu vou clicar aqui nesse aqui e vou ativar. Vamos botar esse aqui que tá nível 1. Nível 1, ó. Foi pra nível 2 que eu devia ter alguma coisa no baú. Ó, mas nível 1. Ele me dá isso aqui de HP, ó. Eu tenho 78k. Tá, kk? Eu vou ativar. Entendeu? Não aumentou muito, mas olha como meu ataque caiu drasticamente. Ok? Por que que eu ganho tanto ataque? Porque aqui, ó, a alma da força é level 30. Então quando eu clico aqui, ó, eu tô com 13k e 0.700, tá? Quando eu ativo ele, eu vou pra 14kk e uns quebrados aqui. Então, pra quem tá começando, esse tipo de atributo aqui ajuda muito, entendeu? No seu dia a dia. E depois eu venho aqui com outro vídeo e explico pra vocês melhores o cultivo da alma. É só pra vocês terem uma ideia de como esse evento é importante. Ok? Vamos dar... Diminuído aqui e vamos fechar. Pronto. Deu o cultivo? Bye bye. Foi explicado. Esse evento aqui é um evento que eu particularmente gostei muito. Ok? Por quê? Primeiro que vai tá animando o seu servidor, as pessoas fazerem a batalha de recursos. Até porque é um evento PVP, logo onde você precisa fazer a sua colheta e terá pessoas tentando te matar pra conseguir o que você colheu. Logicamente que você vai ter um prêmio extremamente útil, ok? Que é a alma unida profunda. Ok? Pra vocês terem uma ideia de como isso aqui é importante, eu tenho aqui, ó, tá vendo esses pequenos sóis que estão lá? Arca Imperador Sagrado. É porque eu não posso arrastar o mouse, porque senão vai sumir o link do item. Então vai ter, aí vai ter os diamantes azuis, que é porque ele tá mais 15, e embaixo estão os sóis, que são os atributos roxos do seu item. Vou aumentar aqui a tela, esperar pra não sumir aqui. Cadê pra colar pra esse aqui, ó? Não é mesmo assim ficar pequeno. A minha tá com 6 sóis na arma e tá dando mais 66 mil de ataque. Então esse é um evento que pra quem, assim, é muito forte, fala assim, ah, mas eles só fazem evento pra quem é fraco e não tem pra quem é forte. Esse evento é muito bom, muito bom mesmo, ok? E pra quem não gosta de PVP, eu aconselho aí você aproveitar a cengole aí de agora das 8 da noite, pra colher bastante coisa, pra durar aí os 7 dias, pra que você não faça, for fazer no dia do evento, e tomar um couro e não conseguir participar do mesmo, ok? Bom, vamos aqui para o último evento, não menos importante. Na verdade, é um evento que, se você fizer duas vezes, você já tem mais que o suficiente pra fazer o seu zodíaco, ok? E como funciona aqui? Durante, na árvore da vida, no L5, os horários 8 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde e 10 da noite, nessa parte aqui do cofre, ok? Lá perto do cofre, vão estar aparecendo umas plantinhas no chão, vocês vão colher, e cada vez que vocês colherem, vocês vão estar pegando 3 talismãs da fusão, do zodíaco. Pra que serve esse item, Gabriel? Exatamente pra isso aqui, ó. Eu não tenho aqui, tá vendo esse item aqui, ó? Ele é só um item despertado. Vamos lá em constelação, e vamos em fusão. Vamos escolher aqui a espada mesmo, ok? Você precisa de duas dessas que eu tenho aqui, duas despertadas, mais 45 talismãs de fusão zodíaco, que aí eu faço a fundida. Olha a diferença, ó. A fundida tem 2.720 de ataque físico e mágico. A minha, normal, que não tem, só tem 1.496. Vocês veem a diferença? Não é só isso. A minha dá 7% de velocidade de ataque e 5% de crítico. A fusão aqui, ela tem 9% de velocidade de ataque e 7% de crítico. Então, ela é um primeiro passo pra quem é free, por exemplo, ou até mesmo pra quem já botou um pouquinho de cash, dá um passo adiante, ok? Pra deixar sua constelação full. Então, é um evento importante, porém, no máximo aí, dois horários que você for num dia, você já consegue pegar a quantidade pra deixar todas as suas peças da constelação fundido, ok? Bom, gente, acho que agora aqui finalizamos a parte de free também. E agora vamos para os extras. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas no decorrer das duas últimas semanas, o Asa de Cristal 2 passou por um nerf, ok? porque as pessoas já estavam ficando muito forte e pra dar uma equilibrada no jogo. Assim, eu até entendo que muita gente ficou chateada porque você gastou tua grana pra você pegar os teus sonhados 20kk, aí vem um nerf, você cai pra 16kk, e eles vão fazer novos itens, esses itens, pra você recuperar, e você vai gastar mais dinheiro pra ter o que você já tinha. Eu entendo, entendeu? Viu muita gente reclamando dessa forma. Mas pensa aqui comigo. O nerf funciona também pra quê? Por exemplo, toda semana sai um servidor novo, ok? Alguns dos jogadores antigos saem dos seus servidores velhos e vão tentar a sorte num servidor novo, tá? Aí vamos dizer que a partir desse servidor novo, os itens a partir daquele dia não passem tanto. Ou tipo assim, agora a fada não vai dar mais tanto atributo, mas isso não sei o quê. Então pra quem fosse recomeçar, ou no caso recomeçar no novo servidor, e quando houvesse uma junção, essas pessoas sofreriam, entendeu? Por isso que teve que ter um nerf geral. Então vocês pensam isso como uma nova oportunidade, entendeu? Do asa de cristal ressurgir. Porque muita gente tava tendo atributos muito altos, entendeu? E de repente o cara que que não gasta tanto no jogo acaba se desgastando do jogo e parando de jogar. Agora, porque, pensa comigo, o cara que tem 5kk e o cara que tem 12kk antes do nerf, o de 5kk, numa hipótese, sei lá, quase que... 80% de chance de morrer pro cara de 12kk. A luz do cara pode cair e você matar ele. De boa. Acontece. Entendeu? Ou o cara for muito ruim de PVP e... e cavar a própria morte. Não sei se isso é possível, mas pode acontecer. Então, tipo assim, o cara de 5kk, qual é a chance dele parar de jogar? Altíssima. Agora, agora, o cara quando teve o nerf, o que aconteceu? O cara de 12kk tem 8kk e o cara de 5kk hoje vai ter 3, 4kk. Então, tipo assim, ah, Gabriel, não vai mudar nada porque os atributos ambos caíram. Sim, ambos caíram, mas os itens que foram nerfados são itens que só o cash conseguia fazer. Por exemplo, os itens de patch. Os novos itens de patch, cada um custava 80k de cash. 80k de cash. Aí o cara que bota um cash, assim, intermediário, ele não vai comprar aquele item. E aquele item do patch, por exemplo, você botava uma arma de... item de arma de patch mais 15 nova, o patch pulava de 1kk e pouco pra quase 3kk. E aí o cara joga isso no... 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 no slot de patch e o cara pega 2, 3kk no personagem principal. Então tinha que ter o nerf desse item pra que as pessoas que não gastariam 80k no item de patch poderem ficar mais próximo do pvp com esses que foram nerfados. Ok? Ficou meio confuso, mas eu imagino que vocês tenham entendido, até porque meus inscritos são extremamente inteligentes. Eles se entendem mais ou menos o que eu falo. Ok? Então nos extras vai ter alteração em gemas que provavelmente eu acredito, eu acho, né? Eu acho não, tenho certeza. As últimas gemas lançadas ficaram muito roubadas, ficaram muito fortes. A de HP ficou absurdamente forte. Vocês têm uma ideia? Vou olhar, tem um cara aqui no meu servidor que ele já tem essa gema. Cadê? Vamos aqui em gold que é mais fácil. Esse maluco aqui. Eu tenho um pouco mais ataque aqui. Eu tenho quase a mesma quantidade de ataque que ele. Ele tem mais defesa do que eu. Eu tenho 78kk de HP e ele tem 106kk de HP. Por quê? Olha isso aqui. A nova gema dá mais 40% de HP. 40% de HP. Então, tipo assim, uma gema dá 40%. Imagine full gema. E as novas gemas também dão 35% de HP física e de defesa mágica. Então, uma gema só dessa que o cara colocou aí ele já pega muito atributo. Branco, tá? Assim, eu digo assim atributo sem porcentagem. Então, para você ver. Meu set é basicamente parecido com o dele. entendeu? Não fica a diferença aqui que nós temos ele tem o novo item de mão e eu não tenho. E esse item de mão dá um HP também fervoroso. E vocês verem a diferença aí. Entendeu? São gemas novas que eu acho que deu uma desequilibrada. Eu acredito que essas serão as alterações em gemas e alteração em itens. Provavelmente ou vai se mudar alguns atributos do novo set ou do set antigo ou dá uma melhorada no set do 145 que ele acabou ficando muito para trás com esse novo set. até mesmo com o set anterior que é o set set celestial se não me engano. Ou o nome dessa porcaria que eu esqueci o nome. Cadê? Aqui. Que é o set lendário. O set do 145 acabou ficando muito para trás até porque agora o cash bem que teve evento semana retrasada para ganhar o set lendário mas mesmo assim o set do 145 acabou ficando muito para trás. Então, pode ser que eles alterem esses itens. Ok? Bom, gente. Isso aqui foi uma prévia minuciosa, ok? Eu já tinha de uns tempos para cá eu vi o pessoal fazendo prévia e era uma coisa tipo aqui está o papel leia e repete e ficava coisa muito confusa e eu estava doido para fazer de uma forma que eu explicasse todos os detalhes dos eventos. Esse vídeo provavelmente vai ficar gigantesco mas eu não estou nem aí e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esqueçam de se inscrever no canal não esqueçam de dar aquele like e compartilhar com os amigos. não esqueçam também que as minhas redes sociais estão aqui na descrição e me seguem lá curte, compartilha faz de tudo. Valeu galerinha partiu fui! Fui!